Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado. Valeu, Lu. Marcelino, firme forte? Vamos lá, vou contigo, Lu. Pessoal, me ajuda aí. Todo mundo que fica um pouco nervoso, eu venho aqui dar um calor. Eu sou Marcelino e eu tenho uma hamburgueria e estou com bastante dificuldade na hamburgueria. E eu planejei estar aqui durante muito tempo, acho que uns 30, 40 dias antes do evento. E chegou no último dia, antes de vir para cá, eu falei para um amigo, eu vou desistir porque não vai dar. Não tenho condições de ir. E a primeira palavra que ele me disse foi desistir jamais. Eu já ouvi isso aqui várias vezes. Então eu só subi aqui para perder o medo também de estar aqui, porque eu vim em um evento que é de coragem e atitude. E para dizer que Luciano Úngaro e Valdemir Gabriel, gratidão por deixar eu estar aqui. Tiago, manda a boa lá. Tiago, nosso voluntário aí. Fala, galera, beleza? Esse caixote aqui é o mais importante do epicentro. Eu tenho um desafio muito grande, sou lá da periferia de Belo Horizonte. Levanta a mão para mim quem tem um filho, um sobrinho de 13 a 20 anos, um jovem que fica o tempo todo no celular, conhece algum jovem, levanta a mão para mim. Eu tenho um projeto lá em Belo Horizonte que chama Da Silva Empreende. Esse projeto tem o objetivo de fazer com que jovens de 13 a 20 anos da periferia parem de naufragar na internet e começam a navegar com qualidade. Como que eu faço isso? Através de uma imersão do conhecimento, uma palestra, onde eu levo o cara como Joel, como Jordão, como Flávio Augusto, Murilo Gan, criatividade, coragem, empreendedorismo e generosidade. Eu ensino isso lá e preciso da ajuda de vocês para divulgar esse projeto aí para mim, me seguir no Instagram da Silva Empreende e me ajudar a levar... Valeu, Tiagão. Com vocês. Ó, segura no tempo aí que esse garoto é louco para passar o tempo. Boa tarde, galera. Um minuto. Tudo bem? Prazer, meu nome é Marcelo Anunciação, ou Fugo Tielão. Trabalhei 12 anos com tecnologia de informação, depois fiquei um ano mochilando, conheci 30 países pelo mundo, que me inspiraram muito. E anteontem eu estava ali com o Banner ali em cima, a gente viu uma coleção de livros clássicos do Brasil, tinha do Fusca, do DKV, do Landau, da Kombi. Falei, meu, essa coleção aqui é muito massa e combina muito com o meu sonho de ser piloto de corrida. Falei, putz, ia ser muito louco se eu conseguisse fazer um vídeo com cada um desses livros aqui. Quanto será que custa? Custa R$ 49,00 cada um dos livros, e é uma coleção de 19 livros. Falei, caramba, se tivesse essa grana, eu comprava isso. Ele falou, você vai ter. E aí eu pensei, falei, pô, será que essa galera aqui não me ajuda a eu conquistar esse sonho e começar isso, e a gente fazer uma vaquinha de R$ 2.000 para eu arrumar meu computador e comprar esses livros para fazer isso? Vou deixar aqui o meu Pix com vocês, o tchelão. Então, podem ir passando aí. Acabou o tempo dele. Ajuda o garoto. Solta o Pix para ele, Tavinho. Vai o passeio para cá. Bom, vamos lá. Valeu. Agora com vocês. Derby Almeida, por favor. Uou! É muito melhor estar num consultório fechado, tratando de doença, do que aqui, gente. Porque aqui é desafio. E eu quero dizer para vocês uma frase. A prevenção que você faz hoje é o tratamento que você evita amanhã. E por que eu vou dizer isso? Uma paciente recentemente chegou para mim e falou assim, doutora Derby, simplesmente vou ver meu marido na Inglaterra e eu preciso tratar essa pele. Meu sorriso está triste e minha cara está muito, muito brava. E eu falei assim, um mês para fazermos isso é muito pouco. Mas, eu quero dizer para você que ela tinha uma filha e ela falou assim, eu não vou fazer o mesmo com a minha filha. Ela tem 15 anos e ela vai começar a partir de agora fazer as prevenções. Então, gente, a prevenção, nós estamos no mês de prevenção. E nós precisamos lidar com ela. Por quê? Porque o envelhecimento, ela é aquele visitante indesejado que vai chegar na sua porta com hora... Obrigado, Derby. Bom, a sessão de abraço está rolando. Cadê a galera do Cachote? Vamos adiantar o Cachote agora, hein? Andressa Adriele, Jefferson Rocha, Júlio César Costa, Natane, Lu Grotti. Quem chegar primeiro ali, a gente põe na ordem. Bora! Está aí? Prontos? Bom, 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 bom. Bora, bora. Pô, tinha uma fila de 50 pessoas no Cachote, hein? Cadê aquela galera desesperada? Ó, é agora. Não, eu vou fazer, hein? Coloca cinco minutos. Coloca cinco minutos para mim aí, por favor. Estou brincando. Qual é o seu nome? Lugrote. Vai lá. Manda sua história lá, Lu. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Lucena, da Lugrote Joias e Semi Joias. Eu estou nervosa. Quero dizer para vocês que eu sou de São Bernardo, sou amante de café, sou barista. Eu amo café, amo jogar beach tênis, amo semijóias, acessórios e o contato com os meus clientes. Aí você me pergunta, mas Semi Joias é a mesma coisa que bijuteria? Eu falo, não. Vou fazer uma comparação rápida para vocês. A bijuteria eu gosto de comparar com chocolate. Aquele chocolate Nelgaber, ele é bom, barato, hidrogenado, disponível para qualquer um. Essa é a bijuteria. A Semi Joia é um chocolate Lindt, delicioso, com qualidade. Gente, Semi Joia é uma Lindt. Bora. Vai lá abraçar o Jordão, que a gente vai rodar o caixote inteiro aqui. E aí, Rodrigo. Beleza? Preparado? Rodrigo Boss, o chefão. Manda ver. Um minuto. Boa tarde, turma. Network tem que ser intencional. Aqui no Epicentro, eu já conheci várias pessoas reais, como o Rodrigo, o Emerson, a Jéssica, o seu Lauro, o pai do Jordão. Me conectei com eles, conversei com eles, trocamos contatos. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa tarde de hoje. Que vocês se conectem com pessoas reais, que vocês ampliem a sua rede de relacionamentos. Bem sabemos que vendas é relacionamento, e relacionamento é sobre pessoas. Então, vamos ampliar nossas redes de contatos através das pessoas que estão aqui reais. Eu sou o arroba Rodrigo Boss, Boss de Chef, e terei o maior prazer de me conectar com você e de conhecer a sua história. E de te conectar com a região que mais cresce no país, a região Nordeste. Que todos tenham a bênção de Deus na jornada empreendedora, e que consigamos nos conectar cada vez mais. Boa! Valeu, Rodrigo. Bora, Júlio. Manda boa. Valeu. Fala, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já viu uma criança indo ao banco pagar as suas próprias contas? Ninguém, né? Sabe por que isso acontece? Porque uma criança, ela é incapaz de gerar riqueza e ela é imatura. Quem aqui já viu uma pessoa, uma empresa, que não cresce porque os donos são incapazes e imaturos de gerar riquezas para as empresas? É muito comum a gente ver hoje empresas que acabam deixando de crescer por medo, por imaturidade. Esse é um dos primeiros eventos que eu vou, que não é do ramo de contabilidade e que tem tantos contadores. O contador, ele tem que ser a pessoa mais interessada no seu negócio depois de você. Sendo assim, se o seu contador não está aqui, procura um desses colegas que estão aí e agradeçam. Mudem de contador. Bom, como eu disse, vou tentar otimizar. Sobe no caixote o máximo, né? Vou colocar até dois agora. Andressa e Fabrício, vamos embora. Meu nome é Andressa e o dele é Fabrício. A gente saiu de Manaus dia 15 de janeiro para realizar um sonho de viajar o Brasil inteiro de motorhome. E acontece que aqui no epicentro está finalizando essa fase. E quando nós tentamos, começamos, quando nós tivemos o sonho de iniciar essa viagem, nós não tínhamos o valor para andar de motorhome. Muito menos para comprar o motorhome. Mas esse sonho foi tão grande que nós conseguimos levantar o valor, conseguimos rodar. Já estamos há nove meses morando dentro de um motorhome. E esse nosso projeto pessoal foi tão significativo que trouxe tanto impacto para a gente que impactou positivamente o nosso negócio. E hoje, há aproximadamente duas horas, a gente acabou de achinar o contrato do nosso apartamento em São Paulo. Gente, é uma emoção muito grande, porque vai começar uma nova fase. E eu já estou falando aqui. Epicentro, a gente está no ano que vem, né? E ano que vem a gente vem falar o que aconteceu nesse ano. Obrigado. Muito bom. Vamos lá. Como que está a sessão de abraço? Vai lá, galera. Dá um passe no Jordão. Agora, meu amigo Jefferson Rocha. Chega aqui. Chega aqui, cara. Chega, 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 chega. Jefferson Rocha, Salvador, Bahia. Vamos lá. Fala, galera epicêntrica. Valeu, família. Cheguei. Pé direito. Pois é, galera. Sou Jefferson Rocha. E empresário. Tenho vários negócios, graças a Deus. Com sucesso. Mas o meu objetivo aqui não é falar de mim. E sim ajudar vocês. De que forma? Trazendo tranquilidade. Porque o maior medo do empresário é deixar de ser empresário. E esse medo me acompanhou por muito tempo. Hoje, eu sei que sucesso é uma decisão e o desafio que você não enfrenta torna-se seu limite. Tenho um e-book gratuito para disponibilizar para vocês. E para quem fizer sentido ter uma sessão estratégica comigo e eu puder ajudar vocês, me segue lá. Arroba Jefferson com dois F. Rocha, mentor. Rocha, mentor. Porque já sou um mentor natural e quero ser um mentor profissional. Natani, vamos lá, mulher. Conta essa história. Oi, eu sou a Natani, eu sou professora de ensino infantil e fundium. Eu vim aqui atrás de um norte, após a pandemia agora. Foi muito, assim, chocante voltar para a escola. Enfim, eu fiquei três meses fechada dentro de um quarto com depressão, ansiedade. E eu consegui, assim, achar um caminho através da espiritualidade. Colocando a minha casa em ordem, colocando a vida espiritual, sentimental, familiar, financeira em ordem. E eu estou aqui porque eu quero um norte além da sala de aula. Então, meu Instagram é natani.sm. E quem quiser site, enfim, eu quero uma ajuda, um curso de mentoria, não sei. Para continuar e conquistar alguma coisa além da sala de aula. Eu agradeço muito o Jordão. Ele me deu os ingressos. Eu mandei uma mensagem para ele através da live do Joel. E aí eu consegui vir aqui. Obrigada. Bora! Obrigado. Bora, irmão. Manda ver. Fala, Epicentro. Boa tarde. Bom, me chamo Ednei. Vim aqui para dar um recado. Sou vendedor, com orgulho. E dizer para você, principalmente, que tem medo de vender. Que fica naquela de, ah, para ser vendedor tem que ter nascido vendedor. Eu, há menos de cinco anos, nem sonhava, achava que eu não conseguiria vender sequer uma agulha. Tive uma oportunidade para ir para o comercial. Fui lá, me preparei e tal. Só que dois anos depois o resultado não veio. Fui desacreditado. Meu gestor me mudou de área. Só que aí eu já tinha me apaixonado por vendas. Peguei, troquei de empresa. Três anos depois, de dois contratos que eu tinha fechado nos dois primeiros anos. Hoje, posso com orgulho dizer, em três anos, fechei quase 30 contratos. São alguns milhões aí gerados para a empresa para qual eu trabalho, com orgulho. E é isso. Eu acho que você tem que confiar em você. Se eu pudesse dar um conselho, humildemente, é confie em você, tenha fé, coragem. Se prepare e bola para frente que o sucesso vem. Olá, pessoal. Bom dia. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir umas palmas para vocês que estão aqui hoje. E para todos que subiram, que tem que ter muita coragem para subir aqui e para largar a sua família e todo mundo nas suas casas e estar aqui hoje. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu sou jornalista por formação. Trabalhei 12 anos na área de comunicação. Era sócio de uma empresa de relações públicas há três anos. E um dia eu acordei e falei, eu quero mudar de vida. E eu não tinha uma ideia. Fui procurar um amigo meu para uma oportunidade e ele me deu a oportunidade de ser vendedor. Nunca tinha vendido, mas os meus pais eram vendedores. Sempre foram. E agarrei essa oportunidade. Hoje faz três anos que eu estou dentro dessa empresa. A gente trabalha com rótulo e etiquetas. Em três anos já vendi mais de três milhões e meio por telefone. Vender rótulo pessoalmente já é difícil. Boa! Valeu, Fran. Fernando, né? Boa, Fernando. Vai lá, cara. Um minuto. Obrigado. Manda ver. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Felipe. Eu sou da empresa Três Passos. E eu ajudo emprestadores de serviços fazerem o link, a ponte, com o cliente. O epicentro abala estruturas. Só que eu e a Três Passos chocarei o mundo. Ladies and gentlemen, o momento é agora. Venho aqui hoje apresentando a Três Passos em busca de um investidor que queira encarar esse desafio de ajudar as pessoas a encontrar o melhor especialista no serviço. Seja eletricista, alvenaria, marketing, o que for. Os três melhores preços, os três melhores avaliados e os três mais pertos do raio de quilometragem que você insere no CEP quando você faz a questão da busca no nosso site. Facilidade, qualidade na sua mão. Vou deixar meu telefone de contato bem rapidinho aqui, tá? O site vai ser lançado no final de outubro. Meu telefone é 11-948-428-379. Arrebenta! Uhul! Cravou. Luana Gansert. Vai lá, manda ver. Oi, gente! Que delícia ver daqui. Tô super feliz. Sou Luana Gansert. Sou psicóloga. E vim dar um recado pra vocês. Vocês não conseguem resultado nenhum na vida se não cuidar das emoções. Primeiro ponto é olhar pra quem você verdadeiramente é. Tua vida só tem sentido quando você olha pra você. Você pode cuidar do negócio, você pode cuidar das suas finanças, você pode cuidar de quem for da tua família. Mas se você não cuidar de você, nada faz sentido. Certo? Um beijo grande. Esse é meu recado. Luana Gansert. Meu livro tá lá em cima. Vamos lá pra me conhecer. Beijo! Boa! Bora conhecer o livro, hein? Tá exposto ali em cima, né? Obrigado, Luana. Vai lá, Maria. Maria tá com a mão gelada. Vai lá, Maria. Arrebenta. Uhul! Vocês também concordam que o que determina o nosso resultado é a forma como a gente se relaciona? E o que vai... E você pode ter resultados ou desculpa e a decisão é sua. Eu convido vocês a ressignificar o entendimento de propósito. Propósito não é somente a gente trabalhar com o que se ama, com as pessoas que a gente quer, no horário que a gente quer. Isso é prazer. Propósito é outra coisa. Propósito exige da gente um esforço genuíno em costurar um raciocínio para que a gente perceba o valor da nossa entrega. E o trabalho é a manifestação da nossa essência por meio da produtividade. E o que vai fazer vocês virarem o jogo é pensar como dono. E o mundo precisa... Uou! Palmas! O nível tá alto do caixote, hein? Obrigado. Vocês agora... Luiz. Manda ver, Luiz. Pessoal, sou farmacêutico clínico, um dos poucos farmacêuticos do nosso país que exerce e que pratica clínica farmacêutica. E na minha farmácia, eu atendo a todos aqueles que fazem uso contínuo de medicamento sem cobrar nada. As pessoas só pagam pelo medicamento. Mas eu dispenso grande parte do meu serviço colaborando e ajudando para que as pessoas tomem medicamento de forma racional. Infelizmente, todos os pacientes que fazem uso contínuo de medicamento só estão apenas amenizando sintomas. não estão tratando as causas. Então, eu me dedico a fazer com que essas pessoas realmente cuidem dos seus problemas de saúde. Pois, do contrário, elas estão evoluindo cada vez mais para novas doenças. Então, todos aqueles que fazem uso... Boa! Valeu, Luiz. Obrigado, cara. Pessoal, a gente vai fazer no caixote quanto der. A lista... Se tiver alguém que se cadastrou, ou se não se cadastrou, quiser chegar ali, a gente vai tentar encaixar, beleza? Chegar atrás ali. Fala com o meu brother ali que está anotando. E é isso. Agora, quem vai falar com vocês é o Gabriel. Manda a letra lá, Gabriel. Boa tarde, galera. Sou o Gabriel, tenho 34 anos. Sou aqui do interior de São Paulo. Trabalhei 12 anos na indústria aeronáutica, em São José dos Campos. E, em 2019, eu saí dessa indústria, fui desligado e construí um sonho junto com a minha companheira. Porque ela acreditou em mim no momento em que eu mais precisei. E é isso aí. Nós estamos construindo hoje, cada dia a mais, a GHS Energia Solar. Pra poder fazer com que vocês economizem na conta de luz, né? E trabalhar de modo sustentável também com o meio ambiente. Além disso, galera, Eu quero aqui também pedir a Joyce em casamento. Você aceita casar comigo, Joyce? Agradeço a Deus, agradeço o Jordão e agradeço a vocês. Boa, Gabriel! Aí, galera, o pedido de casamento deu mais um minuto pra gente. Você aceita casar comigo? Ela é a responsável por eu estar aqui hoje, galera. Jordão casamenteiro, é isso aí. Bora, Eliane. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Quem é líder aqui, levanta a mão, por favor. Se você é um líder novato, novata, pegou uma empresa nova, tem dificuldades com comunicação, com feedback, em conseguir engajar a equipe, eu sou a Eliane Pessoa e posso te ajudar. Sou especialista em gestão estratégica de pessoas, sou comunicóloga, sou professora há 10 anos no mercado. E o meu papel é ajudar você a saber o que fazer e o que não fazer nos 90 dias da sua liderança. E como que eu faço isso? Acesse o meu perfil, elianepessoa.treinamentos, agente uma conversa online. Vamos fazer o mapeamento do seu perfil e desenvolver um plano de ação de acordo com a sua realidade. A liderança tem muitos desafios, mas com o apoio certo é sucesso. Muito obrigada. Uou! Maravilhoso. Obrigado. Vamos lá, Cadu. Bora. Bora. Boa tarde, galera. Tudo jóia? Eu sou o Cadu Fernandes, eu sou vendedor, com paixão. Eu atendo, ajudo as confecções a achar a sua melhor malha, os seus melhores aviamentos personalizados. E acordei hoje de manhã, falei assim, vou subir naquele caixote. Eu preciso agradecer a cada um de vocês, eu preciso agradecer o Joel, o Jordão, que na pandemia me despertou. Falou assim, eu preciso estudar mais, eu preciso correr atrás. E aqui as coisas acontecem. Obrigado a cada um de vocês. Vamos juntos, conte comigo. Jordão, nós vamos fazer, vamos ajudar pessoas lá em Juiz de Fora. Eu me inscrevi. Joel, eu estou contando contigo. Tamo junto. Um abraço, galera. Valeu. Boa. Valeu, Cadu. Mais commonalo. Nossa UF sponsors. Valeu. Deus te friendly. Vamos vocês. Tac do mundo. Vamos. 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 Obrigado.